Caramba, aparece aqui uma batedeira de bolo. Seria mais fácil dirigir uma. Bom dia, papá. Bom dia, meu filho. Bom dia. Bom dia, papá. Bom dia, Camila. Bom dia, Balduco. Ah, bom dia. É, entra. Bom dia. Bom dia, Dona Herminha. Bom dia. Bom dia. Entra. Torradas Balduco. Irresistivelmente crocantes. Cad, vá pra dentro, por favor. Mas que porcaria é essa? Ele não é uma beleza? Ele não é uma beleza.